A informação é muito importante para as políticas públicas. Então, se a informação não for bem elaborada, não tiver uma base científica, e realmente é importante, a informação pode influenciar de forma negativa o tomador de decisão, porque ele pode se basear em uma informação equivocada e fazer uma política pública que não vai atender a uma necessidade da sociedade. Dessa forma, a sociedade vai acabar sendo impactada se aquela informação na qual o gestor não se baseou não for bem elaborada. O meio ambiente é uma área realmente desafiadora do ponto de vista da produção de informação. As fontes de informação são bastante diversificadas. Então, a integração institucional do IBGE com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, com o Ministério da Agricultura, com vários outros atores, é extremamente importante para que consigamos reunir uma grande quantidade de informações que são produzidas por diversos atores. E assim ficou pronto para o início. E aí 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 E aí